Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está removendo o atalho para a câmera do WhatsApp na tela principal do seu celular. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, como vocês estão vendo aqui na minha tela principal tem a opção de câmera do WhatsApp, então o que eu vou estar fazendo para estar removendo essa câmera aqui da minha tela principal do meu celular Motorola? Vou pressionar em cima dessa configuração de ícone aqui como se fosse um aplicativo, em seguida vou estar levantando ele até a opção de remover que tem aqui em cima, solto e em seguida já vai ter removido aquele atalho que estava aqui em cima diretamente para a câmera do meu celular. É uma configuração muito simples que você está utilizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal para vocês e até a próxima família JTECFONE.